Brooklyn, 1983. Todo mundo concorda que um dos dias mais importantes do ano é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Ah, vocês não precisavam de dar nada. Todos querem mostrar pra mãe o quanto eles a amam. Até o Tupac escreveu uma canção sobre a mãe dele. No Dia das Mães, neguinho faz de tudo. Você leva sua mãe pra almoçar fora e desgotar. O quê? Acabou a comida. Lamento foi inconveniente. Agora só no domingo que vem. Como assim? Acabou a comida só no domingo que vem. A comida acabou, mãe. O que você quer que eu faça? Matinê do Dia das Mães, esgotado. Você leva ela pro cinema pra ela poder usar um chapéu enorme. E você gasta seu último centavo com ela só pra ela saber que é o máximo. Numa família de brancos, a mãe sai de casa e vê o carro que o marido comprou para ela. Mas quando se trata do Dia dos Pais, ninguém dá a mímica. É Dia dos Pais. Venham para o restaurante do Nelson. Hoje a comida é metade do preço. Buenas noches. Como se diz metade do preço? Matinê do Dia dos Pais, Star 2. Os filmes são horríveis. Homens saem correndo do cinema. Os presentes são horríveis. Tadã! Que negócio é esse? Um guarda-facas, amor. Arrumamos uma vaga pra estacionar. Estacione e seja feliz. E a única música para os pais era essa. Esse ano, eu queria comprar o presente perfeito pro meu pai. E o único jeito de fazer isso era perguntar o que ele queria. Pai, que presente você quer pro Dia dos Pais? Quer me dar alguma coisa pro Dia dos Pais? Me ajuda a pagar uma dessas contas. Július. Ah, tá bom. Dia dos Pais. Quer saber? Vocês querem mesmo me arrumar alguma coisa pro Dia dos Pais? Eu sei exatamente o que eu quero. O que é, meu amor? Uma folga. Quer dizer, uma folga do trabalho? Não. Um dia de folga de tudo e de todo mundo. Nada de brigas, de espiritualia, de reclamação, de consertos. Eu tenho muito ruídos. Um dia em que eu posso fazer tudo o que tiver vontade de fazer. Tomara que ele não troque a gente por uma branquela.